Hoje é dia de Book Tag aqui no canal. Oi gente, aqui é a Glaucia. No vídeo de hoje eu vou responder a tag Exibindo Livros que foi criada pelo Vitor do Geek Freak e pelo Edu do Peraí Edu. Essa tag tem 10 perguntas e como o próprio nome já diz, tem como intuito exibir livros, né? Porque é notório que os vídeos de Book Haul, Bookshelf 2, Unboxing são sempre os mais visualizados, principalmente aqui no canal. Então vamos lá ver quais são os livros que eu escolhi para responder as perguntinhas da tag Exibindo Livros. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Deixa também seu like aqui que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E a primeira perguntinha é nunca li, mas olha essa capa. E para responder essa pergunta eu escolhi dois livrinhos. E o primeiro é A Sonata Perfeita, da Dark Side Books, que eu fiquei encantada quando vi essa capa e ganhei de aniversário do Donnie. Fiquei muito feliz com esse presente e ainda não li. Mas ele provavelmente vai ser uma das minhas leituras desse ano. Parece que é um livrinho bem rapidinho de ler. Ele é lindo não só a capa, ele é lindo por dentro também. Parece ser uma história bem emocionante. E como não lembrar desse livro aqui pela capa, né, gente? Eu acho perfeita. Outra capa que eu gostei bastante foi a de 1984, do George Orwell. Essa aqui é a edição da Antofágica. E eu fiquei muito feliz quando consegui essa capa aqui. Achei maravilhosa. E eu consegui esse livrinho de graça naquela promoção que rolou lá na Amazon, de dois livros gratuitos. Muita gente conseguiu aproveitar esse livro e outros que tinham a disponibilidade. E embora seja uma capa diferentona, eu gostei muito. Achei maravilhosa, gente. A segunda perguntinha é... Mal chegou e já é destaque. E pra responder essa pergunta eu escolhi A Trança, da Laetitia Colombani. Foi lançado pela Intrínseca recentemente. E esse livro não é destaque apenas pela beleza da capa, né? E por essa junção de cores que eu achei maravilhosa. Mas também por conta da história sensível e tocante que ele traz. Aqui nós vamos ter a história de três mulheres que vão se entrelaçar de alguma forma. E a simbologia da trança, assim, ficou impecável. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura. Eu li ele numa leitura coletiva junto com a Dani, do Resenha de Algodão. E todo mundo ficou encantado por essa história. E a terceira perguntinha é... Até que é bonito, mas é uma bomba. E eu já vou pedir aqui de antemão pra vocês não me odiarem. Por conta dessas duas escolhas que eu fiz pra responder essa categoria. Mas lembrando que isso é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Não é uma verdade absoluta. Eu sei que muita gente ama esses livros. Minha primeira escolha foi A Luz que Perdemos, da Gil Santopolo. Eu fiquei encantada por essa capa a primeira vez que eu vi. É uma capa que se eu entrasse na livraria, com certeza, eu iria desejar. Ia ficar encantada. Só que quando eu comecei a conhecer a história desses dois protagonistas. E acompanhar o desenrolado romance deles. Eu não gostei nada. O protagonista masculino é extremamente egoísta. Ele acha que o mundo gira ao redor dele. E a protagonista feminina, ela também não tem amor próprio. E ela vai vivendo a vida dela. Eles se separam, né? Ela vai construir a vida dela longe dele. Só que ela sempre tem umas recaídas. E ela vai machucando todo mundo no meio do caminho. Por conta desse romance aí, né? Então, ele terminou de um jeito que eu não gostei. Não gostei das atitudes de ambos, né? Dos dois protagonistas. Achei extremamente egoísta. Achei que machucou muita gente. Pra nada. E é isso. É um livro que eu não comprei o romance. Não gostei, mas eu acho a capa linda. E por isso eu não tive coragem de desapegar. A segunda escolha foi Fallen. Na verdade, a série inteira tem a capa linda, maravilhosa. Eu sou encantada, apaixonada por essas capas. E Fallen foi uma das séries que eu comprei, assim, no início da minha coleção, da minha vida de leitora. Li todos os livros. Só que não consegui amar essa história. Porém, as capas são maravilhosas. Então, assim, elas permanecem na minha estante até hoje. E provavelmente vão continuar. Porque eu sou apaixonada pelas capas. Embora a história não tenha me ganhado. Não tenha ganhado o meu coração. Mas eu entendo o amor do fandom, tá, gente? Não me odeio. Vamos à quarta categoria dessa tag. É feio, mas é perfeito. E pra essa categoria eu escolhi o cemitério do Stephen King. Na verdade, ele tá com a jacket, né? E eu acho a jacket bem bacana. Ela salva o livro. Só que a capa original eu acho horrorosa, gente. Me desculpe quem goste, mas eu acho essa capa feia demais, sabe? Não gosto das letras, não gosto dos olhos do gato aqui. Acho até que tem a ver, mas eu acho que poderia ter ficado mais harmonioso, mais bonito. Enfim, amo esse livro, mas não consigo gostar dessa capa. Outra capa que eu acho horrorosa, mas adoro a história, é A Queda dos Anjos, primeiro volume da trilogia Fim dos Dias. Na verdade, todos os livros dessa trilogia são feias, né? As capas. Mas eu adoro a história. Pra quem gosta de histórias de anjos caídos, eu super recomendo essa daqui. Aqui, a humanidade foi tomada por esses anjos caídos. Eles são super violentos. E os humanos estão tendo que se esconder pra sobreviver, pra conseguir passar por essa situação. É uma distopia juvenil e a leitura é frenética, super envolvente. Eu, inclusive, quero muito reler esse livro, porque eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que eu adorei essa história. Quinta perguntinha. Na estante ficou uma beleza. E pra responder essa pergunta, eu não poderia deixar de escolher essa edição ilustrada, né? Pela Mina Lima, do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu acho maravilhosa. Olhem essa lombada, gente. É perfeita. Fica linda demais na estante. E eu já fiz um vídeo aqui mostrando essa edição, folha por folha, pra vocês. Vou deixar aqui no cards, pra quem quiser conferir. E tá, assim, maravilhoso de assistir. E escolhi mais duas edições, que são a de The Secret Garden, que também tem esse corte aqui dourado, maravilhoso. Acho linda, fica uma gracinha. E eu tenho o parzinho dessa coleção, que é Age, que também é douradinho. Tá vendo? Acho maravilhosa, gente. Bota tudo assim na estante, ó. A própria perfeição. Eu amo. Acho maravilhosas. Vamos à sexta pergunta. Tão bonito que, pra segurar, eu faço esse esforço. E essa categoria pra aqueles livros que são pesadões, né, calhamaços, mas que a gente ama, né, que são livros bonitos. E eu escolhi Os Miseráveis, do Vitor Hugo, que realmente me dão uma canseira só de pensar em segurar esse livro, gente. Olha isso. Ele tem até dois fitilhozinhos aqui, porque um só não dá conta de tão gigante que é essa obra. E realmente, isso aqui é pra ler em cima da mesa. Não tem como ficar segurando isso aqui muito tempo pra ler, não, gente. Age abraço. Outra edição que eu escolhi pra responder essa categoria é Leopardo Negro e Lobo Vermelho, que obviamente não é tão gigante quanto Os Miseráveis, mas também dá uma canseira na gente na hora de segurar. Ele tem 782 páginas, então imaginem, né, ficar segurando isso aqui por muito tempo, gente. Tô cansada só de imaginar. Vamos à sétima perguntinha. Existem várias, mas essa aqui é linda. E essa pergunta é em relação a edições, já que nós leitores sabemos que tem várias edições de alguns livros aí, a gente fica desejando, né, nunca dá pra comprar todas, mas a gente sempre consegue comprar aquelas favoritas, né, queridinhas, ou pelo menos desejamos elas. E pra responder essa pergunta, eu escolhi dois livrinhos. O primeiro é essa edição maravilhosa de Orgulho e Preconceito, da Martine Claret, que eu amo, acho super romântica essa edição, acho que combina muito com a história de amor da Lizzie e do Mr. Darcy. Eu queria ter outras edições de Orgulho e Preconceito, inclusive, mas eu já amo ter essa daqui, fitilhozinha azul, ó. É perfeita essa edição, gente. Eu adoro demais. O segundo livro que eu escolhi pra responder essa perguntinha é Alice no País das Maravilhas, nessa edição maravilhosa gringa, que eu amo, sou completamente apaixonada. A lombada dela é incrível, ela é bonita por dentro e por fora, gente. Tem várias gravuras, é um calhamaço também, porque aqui nós vamos ter Alice no País das Maravilhas e outras histórias, né. Tem até pena de abrir esse livro, porque ele é perfeito. E eu tenho quatro edições de Alice no País das Maravilhas, se eu não me engano. Tenho da Darkside e tenho da Faro Editorial. Duas da Dark, uma da Faro e essa daqui. E essa aqui, sem dúvida, é a mais maravilhosa que eu tenho na estante. Eu amo essa edição. E a última pergunta. Adquirir mais um grau de miopia? E pra responder essa pergunta, eu não poderia deixar de escolher A Guerra dos Tronos, né. Primeiro volume de Crônicas de Gelo e Fogo. Na verdade, toda a série serve pra responder essa pergunta, porque eles têm letrinhas muito pequenininhas, gente. Olha isso. É até injusto dizer que só tem menos de 600 páginas esse livro, porque se botar a letrinha num tamanho mais confortável e dar mais espaço aqui pra gente, né, pra ficar mais confortável de ler, vai dar muito mais, né. Vamos concordar. Então, essa aqui responde a pergunta número 8. Nona pergunta. Um acabamento diferentão. E eu escolhi dois livrinhos pra responder essa questão. O primeiro é o Diário de Nisha, que tem esse corte maravilhoso. Inclusive, eu achava que existia um fecho aqui pra fechar esse livro. Só que é só o efeito mesmo, gente. Parece que tem, mas não tem. E a minha única reclamação desse livro é que eu acho que esse detalhe aqui, ele podia continuar em cima e embaixo, né. Já que a lombada também é cheia de florzinhas. Acho que daria um efeito muito mais bonito. Mas é uma edição maravilhosa. Muito bonitinha mesmo. E o segundo livro que eu escolhi pra responder essa questão é o Morro dos Ventos, o Ivante, da Emily Brontë, nessa edição da Martine Claret. Que tem esse corte amarelo, tem essas árvores aqui amarelas lindas. E por dentro, quando a gente abre, ele é solto aqui, tá vendo? Acho isso muito diferente. E acho maravilhoso. Não sei com os anos como é que isso vai ficar, né. Solto assim. Mas eu achei bem diferentão mesmo. Gostei bastante. E a décima categoria é Toc Toc. É capa dura. Aquela mania que a gente tem de bater no livro, né, pra mostrar que ele é capa dura. E eu escolhi pra ilustrar essa categoria o Labirinto do Fauno, nessa edição maravilhosa capa dura que eu gosto muito. Gosto muito do filme também. Mas achei que a Intrínseca arrasou aqui nessa edição. Ele tem aqui um relevinho aqui no nome. Perfeita demais. E escolhi também Tuna, do Frank Herbert, que também é capa dura. É um calhamaço esse livro aqui também. Tô ansiosíssima pra ler. E eu acho também a lombada dele maravilhosa. Fica incrível na estante. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, que tenha sido divertido pra vocês. Me conta aqui quais seriam as respostas que vocês dariam nessas questões. E lembrando que se vocês quiserem adquirir algum dos livros que eu mencionei aqui, não deixem de usar meu link da Amazon, que fica sempre aqui embaixo na caixinha de descrição. Vocês não pagam nada mais por isso, mas me ajudam com uma pequena comissão que a Amazon me paga. Mas antes de terminar esse vídeo, eu queria mandar um beijo muito especial para todos os membros do Clube Mais Que Livros, que são meus apoiadores aqui do canal. Pra quem não sabe, o canal tem um clube lá no Catarse. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, pra quem quiser dar uma conferida, pra quem quiser apoiar o meu trabalho. E se você não consegue apoiar o meu trabalho, né, e fazer parte do clube, não tem problema. Já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo, se já me ajuda demais, eu sou muito grata a vocês. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.